A paz de Deus a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Alexandre CCB Inus, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem. Sim, estou iniciando o vídeo na noite, né, hoje eu não fui com o Gregar, mas estou aqui louvando a Deus com alguns hinos, inclusive eu gravei, dos hinos que eu gravei, vou colocar aqui dois para vocês ouvirem, com imagens ilustrativas, enfim, muito bonito o som. Eu toquei, eu toquei no teclado, né, fiz uma montagem muito bonita, perdoem o barulho do ventilador, ali tá o computador, aqui ó, e eu tô fazendo aqui a montagem aqui, ó, né, a dozinha, ó, quer ver, ó? Então eu vou colocar para vocês, para vocês ouvirem esse hino, aqui tá o órgão, ó, que imagem bonita, o órgão tocar, eu deixo essa luz aqui, eu toco aqui com essa iluminação, que eu acho que fica perfeita, e também com essa iluminação para eu tocar aqui no órgão harmonia, que fica top também. E aquela luz ali, eu mudo de cor ela, ó, eu aperto aqui, ó, quando funciona, né, ó, ó, meu Deus. Esse controle remoto, acho que tá, a bateria dele não tá daquelas coisas, não. Aí, mudou para o branco, vermelho, e assim por diante. Dá para mim diminuir, aumentar, dá para eu colocar, para ele ficar trocando, né, as cores. Então, aqui tá o órgão harmonia HS480 Glory. Ontem eu coloquei vídeo tocado nele, e tocado no tocar, e ficou lindo. Aqui tá o piano, harmonia HS88 Roma. Maravilhoso. Então, esse aqui é o cantinho, gente, que eu faço as gravações. Vocês estão acostumados já, né, acostumados. Pessoal, no vlog de hoje tem vários conteúdos, assim como os demais também, né, mas hoje tem uma especialidade que você não pode perder. Assista até o final, que eu tenho certeza que você vai gostar desse vlog de hoje, tá certo? Então, na sequência aí, vocês vão ver os dois hinos que eu gravei. Vou gravar mais hinos, mas vou colocar dois só nesse vlog. Aprecie as paisagens, gente. Traz muita paz, muita tranquilidade. Vou colocar o número do hino aí, eu sugiro que você pegue o seu hinário e cante junto. Nem que você assista esse vlog inteiro, depois você volta, sabendo que o hino tá no início, aí você canta junto. Vai fazer muito bem para a sua alma, tá certo? Deus abençoe a todos e roda aí um bom vídeo para vocês. Deus abençoe a todos e roda aí um bom vídeo para vocês. Deus abençoe a todos e roda aí um bom vídeo. Deus abençoe a todos e roda aí. Deus abençoe a todos e roda aí um bom vídeo. Deus abençoe a todos e roda aí um bom vídeo. Deus abençoe a todos e roda aí um bom vídeo. Deus abençoe a todos e roda aí um bom vídeo. feira e o início de sexta-feira que vai ser o momento vocês vão estar assistindo esse vlog isso é se você assistir no dia que cair né então vou mostrar pra vocês imagem da chacra filmado lá da piscina essa parte aqui da varanda no escuro enquanto a pizza não chega né achei que era um motoboy mas não tem só gente aqui não eu gosto vim sempre nesse bico aqui ó nesse cantinho aqui pra pra filmar né olha só como é escuro aqui o jardim quem diria em ó dá pra ver nada nem ligando a luz ou a luz não o flash ó mas tá bom olha só se acender uma luz aqui ó luz acesa uma parte né depois tem luz pra acender lá tem ali aí fica bem clara a varanda aqui mas olha o som da noite como que é calmo aqui ouviu as motos né os motoboy entregando entregando os pedidos do pessoal né lanche pizza enfim né e eu aqui aguardando o pedido meu dessa vez dessa vez dessa vez vão finalizar em pizza aqui é outra luz também só que eu apaguei uma então tem que tá as três acesas pra ficar uma boa claridade aqui preparando a mesa aqui gente cai que foi lá receber porque o motoboy acabou de chegar vamos lá ó te isso aí e porque será que você tá aí né vai jantar e ela ficou olhando porque aparece lagartixa ali em cima né ela não pega mas tenta net isso Tudo feliz aí, né, Kaique? Uhum, vamos lá. 53,5 aí. Isso, esqueci de falar o valor. Eita, gente, hein? Tava lá costurando, fazendo os portas restativo. Aí me chamaram, escutei um barulho na cozinha, olha aqui, ó. O que que é isso, amor? Pizza. É, merece? Hoje pode, hoje merece, gente. Hoje pode, então? Aí, ó, pegou até um refrigerante, esse é gratuito? Não. É pago. Ah, é pago? Porque às vezes vem junto, né? Ó o Kaique fazendo os preparativos. É que bom, né? É pizza do quê? Filma aqui. Essa aqui é italiana. Ela tem palmito, brócolis, mussarela, milho. E tem mais um ingrediente, que eu não tô lembrando qual. Vai, só. Ela tá bem caprichada. Mussarela, brócolis, palmito, milho. Qual outro ingrediente? Acho que é queijo, parmesão, alho, isso. Tem alho. Ah, tá. E essa? Essa é calabresa e queijo. É. E a azeitona pra dar aquela enfeitada. Isso. Essa aqui é só a calabresa e você dá. Aí sim, hein? Que Deus abençoe a nossa pizza. Amém. Que Deus abençoe a nossa pizza. Amanhecemos a sexta, gente Eu tô como... Nem lavei o rosto ainda Olha a Mel Ela gosta de ficar ali, ó, em cima da parabólica Ela tá destruindo tudo, ó, parabólica Ixi, até você chegar aqui Enquanto isso, a Tissa tá aqui, ó Entediada, com o rabo balançando Alguma coisa aconteceu Não sei o que foi Hã? O que aconteceu, Tissa? Balançou o rabo é porque algum gato de rua Acabou entrando aqui, na chácara Nossa, fala disso Eu tenho que colocar as plantas ali no meu cavalete A Tissa tá olhando Tá entediada porque a Mel já entrou aqui Vem aqui, Mel, sobe aqui, vem Vem aqui arrumar confusão Sobe aqui, ó Ela não subiu por causa dela Só se ela subir desse lado Mas é inteligentica, né? Só pra não arrumar confusão Vem aqui, filha Vem aqui, ó Pertinho da Tissa aqui, meu amor Ó Ixi, agora a confusão tá armada, ó Ai, que bonitinha Bom dia A Tissa já tá achando ruim, já Porque ela não gosta de socializar Ai, que bonitinha Vem mais perto aqui, ó E a Tissa Por que você tá brava? Hã? Como você trata assim, ó Sua irmã? Eu tô falando carinho em você Nossa, que menina entediada Mal amada Ô louco, né, Mel? Fica só pra você o carinho Ela não quer? Isso, Mel Você tá úmida Você tava na garoa Quem tá garoando, acredita? Nessa sexta-feira Uma garoa Você tá úmida Olha só como você tá úmida Você tá úmida, menina Olha lá Olha o que ela gosta de fazer A mostrada Tá mostrada, né? Bom dia Bom dia Ixi, agora ela fica aí, ó Gente Gosta de ser adorada Quando eu não faço nada Ela vem e me procura, ó Ela vem até mim Às vezes dá uma mordidinha Porque ela gosta Vamos para as árvores Onde os pássaros Estão amanhecendo Cantando Felizes e contentes Ó Ó o som Ó o som da natureza Aqui, ó Nas árvores Tá cheio dos pássaros A gente não consegue ver eles A não sei na hora que eles voam Mas por todos os galhos Aqui, ó Eles ficam por aqui Ó no céu, ó Eles mudam de uma árvore Pra outra Temos uns pássaros pequenininhos Que esses dias nasceram Alguns pássaros Né? Aí eles estão aprendendo a voar Bacana, né, gente? Então é isso aí Vamos ver o que nos aguarda Pra hoje Deixa eu mostrar Um negócio aqui Pra vocês A máquina nova da Pri Ó, tem roupa lavada Já secou Nossa, tem roupa A máquina tá trabalhando, gente Já tá mais ágil que eu Já tá aqui Na lida aqui Lavando roupa Ó, que belezinha De 13 quilos Então é isso Deixa eu lavar Essa cara de ontem aqui Né? Tô até descalço Até Eu que Eu que lute Bora lá, pessoal Que essa sexta-feira Promete Mesmo que tá um tempo Assim Chove ou não chove, né? Olha quem está aqui Oi, pessoal A paz e Deus a todos Bom dia Boa tarde Boa noite Bora começar mais um vídeo Né, gente? Como que vocês estão? Espero que vocês estejam bem Aí do outro lado Já tomamos nosso cafezinho Da manhã Graças a Deus Né? Já tô lavando uma roupinha Ali também E bora começar o nosso dia Né, doutor? É isso aí Sextou, papai Hoje promete? Não sei O que que tá Você tá querendo Promete aí Depende Depende da promessa, né? É, precisa saber Qual é a proposta Pra falar se promete ou não Né? Então, gente Ela tomou café aqui Hoje ela comeu biscoito Peguei um pedacinho de biscoito E Ah, uma fatia do bolo Que ela fez De laranja Olha que bolo maravilhoso, gente Olha que lindo O Caio que perguntou Ontem Que bolo que é Daí eu falei Bolo de panetone Porque pra mim é assim Ver essas frutinhas Já se semelha a panetone Não, eu comprei a fruta Pra fazer panetone mesmo É É, eu tô só esperando Agora começou a chover E tal Eu gosto de fazer No dia de sol Pra massa crescer bem E Aí eu tô esperando Ter um tempinho aí Pra eu pegar e fazer Mas eu guardei ainda Tem bastante lá É E tem que ter esse clima Que é inspirador, né? Que tem uma bolachinha Outra bolachinha Mesmo que não vai comer Mas tem que estar aqui Do lado aqui Já gravou o projeto, né amor? Deixa eu fazer uma pergunta Pra você Seu grupo está Pra iniciar, né? Uhum Quer falar alguma coisa a respeito? Eu deixo o número pessoal Pode colocar o número Aqui na tela O grupo tá Tá previsto pra iniciar Dia 4 de dezembro Tá? Eu ia montar No dia 1 Porque aí daria certinho Pra finalizar Dia 30 de dezembro Só que dia 1º de dezembro É sexta-feira Eu não gosto De começar grupo Na sexta Porque a gente Começa a semana inteira No foco Aí na sexta-feira Depois já iniciar O final de semana É mais complicado, né? Pra manter o foco Então Nós vamos iniciar Dia 4 de dezembro Aí se Deus quiser A nova turma 12.0 Última turma do ano Tá? Então se você tiver interesse aí Número 11 9, 10, 36, 40, 14 E nós vamos ter motivação Consumo de água Atividade física Temos também Trocas inteligentes Montagem de prato Eu mostro que o emagrecimento Não é aquela coisa difícil Complicada, né? Graças a Deus Temos resultados aí De mais de 50 quilos eliminados Pessoa dentro do grupo lá Eliminando o peso Feliz Brincando Sem neura, né? Então é muito bom aí Os resultados Temos 9 vídeos Que é o conteúdo do grupo Temos uma live por semana Que também é do grupo, tá? Eu faço a live particular Pro grupo Normalmente essa live Dura uma hora Uma hora e 15 Uma hora e 20 Conversando com vocês E eu estou no grupo Todos os dias Conversando Mando o áudio Tiro dúvida O que tiver de dúvidas Que tiver ao meu alcance Eu estou dando Essa assessoria Dentro do grupo Tá bom? Então pra quem tiver Interesse aí Lembrando que também Na última live Finalizando o grupo Tem sorteio Com produtos Da Gi Rapunzel Aí, né? Nossa, que top Pra vocês É muito bom mesmo E eu falo aqui Que teve uma Uma pessoa do grupo Que quando foi passar Por um especialista Admirou Pensando que ela Fez bariátrica Ah é, isso mesmo A Marisa Ela entrou comigo No final de outubro Do ano passado Né? Então fez um ano Que ela está comigo No grupo Ela entrou com 146 quilos Ela é bem baixinha Né? Pequenininha E aí ela entrou No grupo E começou a fazer Começou a fazer Começou a acompanhar Fazer as postagens Delas O prato Começou a fazer Atividade física Hoje ela anda De bicicleta Muito bacana E aí esses dias Ela teve um probleminha Acho que era Cólica de rim E ela foi no hospital E ela não tinha ido Antes de emagrecer Né? Chegou lá no hospital Ela fez a ficha Na hora que foi fazer A pesagem A enfermeira falou assim Viu? Você fez bariátrica? Aí ela falou assim Não Ah porque Quando você fez A última vez aqui Você estava com 146 Agora você está com 94 Aí ela falou assim Não, não Eu estou no grupo da Pri Então é muito bacana As meninas Conversam Tiram dúvidas Né? É muito gostoso Porque serve de um Assim um grupo terapêutico Também Né? A gente conversa Tira dúvidas Informações Experiências Isso é muito bom também No emagrecimento Né? Faz parte Às vezes não está muito bem Desabafa Enfim Tudo isso faz parte Dentro do Da área do emagrecimento É um grupo de respeito Né? É muito gostoso Nossa Muito gostoso mesmo Eu acho um barato Que tem gente Que o grupo É 30 dias Né? Aí tem o pessoal Que quer renovar Para continuar no grupo E tal Né? Aí umas meninas Que voltam Fala assim Ah eu não consigo Ficar sem Dá alguma saudade Interagir O grupo Me fazia muito bem Então eu estou Voltando O mês retrasado Teve algumas meninas Que voltaram Que estavam comigo Há uns 3 meses Ah não Há quase 6 meses Atrás Aí elas saíram Emagreceram E saíram Aí elas voltaram Comigo Porque tinha ganhado peso Já tinha passado Dos 3 dígitos Aí ela falou Príncia me aceita de voto Eu falei Claro imagina Vamos Vamos embora Vamos cuidar da saúde Né? Já saiu dos 3 dígitos Olha que beleza Então isso é muito bom Quem está dentro do grupo Sabe o que eu estou falando Às vezes Tem pessoas de fora Que olham assim Né? Não dá nada Isso Só que Quem está lá dentro Sabe do que eu estou falando Né? Como dizem O grupo tem uma energia Muito boa Muito positiva Então É porque Bastante pessoas Falando o mesmo assunto Porque às vezes Você fala assim Ai Pri Eu queria emagrecer Mas em casa É só eu Que sou gordinha Só eu Que estou acima do peso E eu sozinha É chato fazer É ruim Né? E lá não Lá você tem Uma companhia Grande pra você Né? E todo mundo Falando o mesmo assunto Aí rola receitinha Sabe? Dica Nossa É muito bom Gente Muito bom mesmo Eu gosto bastante Aí né? Graças a Deus Todas que entram lá Tem resultado positivo Claro que Todas que se empenham Porque o resultado Depende de cada uma também Não adianta só Estar no grupo Ela tem que fazer A parte ideal Atividade física O consumo de água Né? É As trocas inteligentes E são alimentos Do dia a dia Tá? Não é nada assim É Que você tem que fazer Fazer uma compra Diferente Trabalha isso Dentro do grupo Tá? Então se você tem interesse 11,9,10,36,40,14 O prazo é até dia 13 de dezembro Para entrar É isso aí O número ficou aí na tela Durante o que eu fui falando Então você entra por esse WhatsApp aí Para você ter mais informações Tudo certinho Ela vai te explicar Por áudio Como funciona Tá bom? E eu vou colocar uns pratos aqui Alguns pratos Algumas fotos O pessoal mandou no grupo Vou fazer um top Top 5 5 fotos No top 10 Colocar um top 10 10 pratos Que eu achei espetacular Que tá no grupo lá Para vocês verem Como Como que é Inspirador Tá certo? Vamos lá pessoal Bora lá Que A sexta-feira Tem que ser um dia Top Né? Assim como os outros Mas sexta é sexta Fala a verdade No grupo motivacional As pessoas aprendem A se reeducar Comendo em poucas quantidades Eliminando o açúcar O trigo Sempre aos poucos Né? O pessoal vai conseguindo Qualidade de vida Através do que tem em casa mesmo Repare que é sem neuro Sem nada demais E na hora de montar um prato Com alimento do lado do outro Em pequenas quantidades Algumas comem até sopa Sopa também é emagrecedora E repare os pratos Que você consegue chegar Todos os alimentos Tá vendo que bonito? O grupo é muito bom Ante鹿 Amém. 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 Vamos para o momento da leitura bíblica. Hoje nós vamos ler no livro de Marcos capítulo 9 a partir do versículo 14 que está escrito assim quando eles chegaram perto dos outros discípulos viram uma grande multidão em volta deles e alguns mestres da lei discutindo com eles. Quando o povo viu Jesus todos ficaram admirados e correram logo para o cumprimentarem. Jesus perguntou aos discípulos o que é que vocês estão discutindo com eles? Um homem que estava na multidão respondeu mestre eu trouxe o filho para o Senhor meu filho para o Senhor porque ele está dominado por um espírito mal e não pode falar. Sempre que o espírito ataca o meu filho joga-o no chão e ele começa a espumar e arranjar os dentes. E ele está ficando cada vez mais fraco. Já pedia aos discípulos do Senhor que expulsassem o espírito. Mas eles não conseguiram. Jesus disse Gente sem fé Até quando ficarei com vocês? Até quando terei de aguentá-los? Tragam o menino aqui. Quando o levaram o espírito viu Jesus e sacudiu com força o menino. Ele caiu e começou a rolar no chão espumando pela boca. Aí Jesus perguntou ao pai Quanto tempo faz que o seu filho está assim? O pai respondeu Ele está assim desde pequeno Muitas vezes o espírito o joga no fogo e na água para matá-lo. Mas se o Senhor pode Então nos ajude Tenha pena de nós Jesus respondeu Se eu posso Tudo é possível para quem tem fé Então o pai gritou Eu tenho fé Ajuda-me a ter mais fé ainda Quando Jesus viu Que muita gente estava Se juntando ao redor dele Ordenou o espírito mau Espírito surdo mudo Saia desse menino e nunca mais entre nele O espírito gritou Sacudiu O menino e saiu dele Deixando-o como morto Por isso todos diziam que ele havia morrido Mas Jesus Pegou o menino pela mão E o ajudou a ficar de pé Quando Jesus entrou em casa Os seus discípulos lhe perguntaram em particular Por que foi que nós não podemos expulsar aquele espírito? Jesus respondeu Esse tipo de espírito Só pode ser expulso com oração Linda essa passagem Né gente? Que Deus abençoe a todos Por acompanharem mais uma leitura Aqui em nosso canal Temos visita Bem em momento da leitura bíblica Ouviram minha voz e eram aqui Tá vendo? Vocês acompanharam essa leitura aí Vocês viram que há espíritos que só saem com oração Até acrescento Tem espírito que sai com jejum e oração Né? Então A gente tem que ter o discernimento Pra saber que espírito que está nos atrapalhando Atrapalhando nossa vida Ou está em alguém Quando alguém vem conversar com a gente Se sentir mal Algum espírito está naquela pessoa Pra tentar tirar nossa fé Então Você tem que estar em constante oração com Deus Pra que você possa discernir esses espíritos E expulsá-los do seu caminho Certo? Então essa é a palavra de hoje Deus abençoe Ixi, agora a confusão está armada Olha só A visão da Mel Será? Será que a Mel vai pegar ele? Ou é você desistiu Por que desistiu? Ela desistiu, gente De ir até o Gru Vai entender, né? Quando está muito fácil Ela não quer Ela gosta do difícil Ô Gru Esse passo ele é tão silencioso, gente Ah, ela deu a volta Será que dali ela vai fazer alguma coisa Alguma arte? O que você está tramando aí, Mel? Ixi, daí de baixo você não consegue subir mesmo Olha lá Ela quer surpreender ele por trás, gente Olha só Você acha que dá algum resultado positivo aí pra ela? Olha lá, ó Subiu ali Mas ela não consegue alcançar eles E eles têm asa pra voar Ei, Mel Ei, Mel Um a zero para eles, viu? Você pode ficar aí balançando o rabo aí Que essa você perdeu Enquanto isso o beija-flor está aqui, ó Eu fui filmar e ele saiu É sempre em casal, gente, que eles andam, ó Sempre em casal Mel, você perdeu essa Fica pra próxima Pessoal, vamos para o tema de hoje Eu achei muito interessante Solicitar um tema Falando sobre amigos Que passaram por nossa vida E você não vê mais Ou deixaram de conversar com a gente Às vezes você encontra Uma pessoa está modificada Então mandaram pra mim Comentar sobre esse assunto Eu achei interessante Porque eu achei que só comigo que acontecia isso Pessoas que passam pela nossa vida Depois não aparecem mais Ou às vezes a pessoa fala que a gente mudou Então, que explicação tem pra isso? No tema de hoje eu vou abordar Eu vou fixar em que assunto? Você retomar essas amizades Como que você faz, né? Pra você pegar e chegar numa pessoa que Deixou de conversar com você há muito tempo Sem explicação, né? Então, vamos lá Eu já ia falar uma coisa agora Mas é melhor eu ir pelos pontos aqui Que eu coloquei, né? De como resgatar as amizades Vamos lá, gente Eu tenho certeza que todo mundo tem alguém Alguém na vida que sumiu Do nada tomou chá de sumir isso aí E você ficou sem entender Será que você é culpado? Será que a pessoa é culpada? Será que falaram alguma coisa? Né? Por que que isso acontece nas nossas vidas, né? É bem interessante Já parou pra pensar isso aí? Nesse momento você já deve ter lembrado Pelo menos 4, 5 nomes de pessoas aí Que evaporaram da sua vida Sem explicação Sem você saber o que que houve, né? A Mel chegou aqui no meu pé Só que agora não é hora de você aparecer, Mel Vamos lá Reflexão pessoal Avalie o motivo do distanciamento E esteja aberto A reconhecer contribuições próprias Lembra quando vocês conversaram O que que aconteceu No último momento Será que houve algum desentendimento Que passou despercebido por você? E que o tempo é Mostrou que aquilo lá Causou distanciamento Então essa é uma pergunta aí Comunicação direta Aborde a situação com sinceridade Expressando seus sentimentos de forma honesta É você explicar os fatos, né? Se você lembrou de alguma coisa Olha só a Mel aqui Aí gente, ela subiu na cadeira Pra participar Você não pode participar desse momento Aí ela tira minha concentração Então, se você lembrou de algum assunto Algum acontecimento do momento Você Seja sincero Seja honesto Fala o que você sente E o que houve naquele momento Dê a sua explicação Sem mentiras Peça desculpas se necessário Se houve mal entendido Se esteja disposto A pedir desculpas E a perdoar Houve mal entendido Não seja orgulhoso Foi ele que Que distanciou Os incomodados que se mude Então ele que estava incomodado Não é assim que funciona Não é assim que funciona Se você realmente quer resgatar a amizade Você tem que ser humilde E pedir perdão Chega, peça perdão Explique o seu lado E peça desculpas Seja honesto Seja verdadeiro Não é aquela desculpa só pra fazer sua parte Demonstre interesse Mostre que você valoriza a amizade Ao se interessar pela vida do outro E demonstrar apoio Você tem que mostrar que você gosta da pessoa realmente Puxa vida Faz tempo que a gente não se fala O que aconteceu Puxa, estou com saudade dos momentos que a gente se reunia Você ia na minha casa Eu ia na sua casa Ou a gente se encontrava em algum lugar Comia uma pizza junto Nossa família distanciou Não pode ser assim Eu gosto muito de você Né? Então tem que ter Tem que ter essa preocupação Demonstrar interesse Pelo seu amigo Não é só da boca pra fora Ah, sumiu, sumiu Cada um pro seu lado Não Nós estamos num momento que cada um Um precisa do outro Por isso que há muita gente aí deprimida aí Por causa desse distanciamento Social, pessoal ficou Muita gente se demonstrou deprimida Iniciativa para o reencontro Proponha atividades ou encontros informais Para reacender a conexão Às vezes, gente Tem amigos que distanciou da nossa vida E assim, a gente percebeu que algo tá diferente, né? Você não tem que também cutucar pra não sair uma briga Mas o que que você pode fazer? Se você tá com saudade do seu amigo Promove alguma coisa Fala assim, ó Viu, vai ter uma noite da pizza em casa E eu queria que você viesse com a sua família Você pode vir, por exemplo, no sábado Você pensa, ah, no sábado tem como isso Marque pro domingo Ou então você deixa a pessoa falar Que dia que você pode vir em casa aqui? Eu descobri uma receita Eu vou fazer uma receita Ou então vai ter um evento Chame a pessoa pra vir até você Não fala nada Você é, viu, nós estamos distantes Não, não fala isso aí Viu, eu tô com saudade de você Então vamos comer uma pizza junto Nós vamos aqui em casa aqui Enfim, é só uma ideia Você pode bolar outra coisa Mas que seja algo que traga seu amigo até você Vamos supor, eu que sou músico, né? Eu tô com saudade de algum músico Faz tempo que a gente não conversa junto Chame ele, ó, vem aqui em casa tocar comigo Traz a família aí A gente faz uma janta Um churrasco Enfim, a gente bola alguma coisa Mas vem aqui em casa aqui Você tem que ter essa iniciativa Seja paciente Resgatar uma amizade pode levar tempo Seja paciente e permita que o processo aconteça organicamente Então, aí você organizou isso Você chamou, comeu a pizza e tal A pessoa vem na sua casa Aí o que acontece, passa mais 15 dias aí E passaram-se 15 dias e continua ainda distante, né? Tem que ter paciência Não vai ser de uma hora pra outra Que a amizade vai voltar a ser o que era antes Se é, família se torna mais fácil Porque tem os laços familiares, né? Tem uns vínculos Agora, amigos já são mais difíceis Então, você trouxe ele na sua casa Marque um dia pra você ir na casa dele Ou simplesmente passe por lá Se ele tem crianças Vá um dia lá, leve uma caixa de chocolate Para as crianças Você tem que demonstrar interesse Para ter resultado positivo Esse resgate de amizade que não é fácil Mostre mudanças positivas Demonstre crescimento pessoal E mostre que está disposto a investir na amizade Né? Você tem que ser uma pessoa que demonstra Que você passa confiança naquilo Nesse negócio, digamos assim, né? Então, mostre que você está mudado Que você está evoluído Não resgate uma amizade Reclamando da situação Ah, gente, nossa, tá tão difícil a coisa Não, não reclame Reclamação só distancia as pessoas Porque todos nós temos problemas Você vai levar problema para alguém que já tem problema? Né? Então, o erro já está por aí Então, não leve problema para as pessoas Fale só de coisas boas Escute atentamente Esteja disposto a ouvir as preocupações E sentimentos do outro sem julgamentos Às vezes a pessoa quer se explicar para você Por que ela distanciou Ela teve um prejuízo na firma Ela teve uma perda na família Algum falecimento Ou então Ou alguma coisa na saúde de alguém Influenciou Então, você tem que saber ouvir E não culpe a pessoa por algo que deu errado Ouça a pessoa atentamente E tente ajudá-la da melhor forma possível Tente ajudar aquela pessoa Isso, gente É para quem está querendo Resgatar uma amizade Então, você realmente interessa pela amizade Você faz de tudo Para você recuperar Você ajudar seu amigo Foco no presente e futuro Evite reviver constantemente Problemas do passado Concentre-se em construir um futuro melhor Eu não falei Você quer resgatar uma amizade Falando dos defeitos que tinha antes Eu não gostava quando você falava isso Quando você falava que não Você não está querendo resgatar Você está querendo ativar de novo Um momento de discórdia Então, não é bom Você pegar e viver o passado Viva o presente Esqueça o que passou, passou O que passou, passou Os filhos cresceram Você teve evolução A pessoa teve Então, deixa para lá Vamos viver o presente Nós precisamos de amizades Como eu li no provérbios de ontem Há amigos melhor que irmão Né? Mas vamos lá Se leve as diferenças Aceite que as pessoas mudam E evoluem E isso é natural Se leve as diferenças que tornam A amizade única Né? É os dedos da mão Eu sempre falo isso Não são todos iguais Um é maior, um é menor Um é mais gordinho Né? Não são todos iguais Mas estão juntos Então, amigos Só assim Não comparar uma amizade com outra Você vê uma pessoa que Todo dia te manda bom dia no WhatsApp Não significa que uma pessoa que não te manda bom dia Não gosta de você É o jeito daquela pessoa Então, você tem que respeitar Tem gente que você puxa o assunto Ele é bom para conversar Já tem pessoas que não Já são mais tímidas Né? Ou ela não prolonga o assunto Né? Então, uma pessoa é diferente da outra Você tem que entender essas diferenças E respeitar Às vezes vai É muito fácil a gente achar defeito nos outros Difícil a gente reconhecer os nossos próprios defeitos De repente você tem um defeito Né? Eu tenho um defeito E a gente não vê Não consegue enxergar o defeito nosso Aí a gente fica julgando as pessoas pelos defeitos que elas têm Então, vamos fazer uma avaliação em nós mesmos Até agora nós só falamos dos outros Vamos fazer uma avaliação em nós mesmos O que que nós precisamos mudar Para que nossos amigos gostem mais da gente? O que que eu tenho em mim que Percebi que atrapalha os outros? É difícil você identificar uma falha em você Isso é natural do ser humano O ser humano não quer ser falho Né? Não quer que os outros vejam falha Quer ser perfeito Mas cobre a perfeição dos outros Não é verdade? Então faça uma autoanálise em você E veja o que que você fez que distanciou uma amizade Ou o que que você pode fazer para não distanciar uma amizade Você tem amigos? Valorize os amigos que você tem Hoje tem tão poucos amigos que tem, né gente? Muito pouco mesmo Mas é isso aí Espero que você possa refletir nisso que eu falei para você Hoje eu ia contar uma história para vocês De amizade Mas acho que nem há necessidade Pela explicação aqui do texto Eu acho que já está bem completo Já dá para você pegar e resgatar a sua amizade Não fique sem amigos não A vida sem amigos é sem graça Tá certo? Deus abençoe a todos Espero que tenham gostado desse tema Conte algum caso de amizade Algum resgate de amizade que você teve Conta para a gente aí Eu estou curioso para ler os comentários Gente, uma pessoa curiosa para ler comentários sou eu, viu? Tem a Mise, a Sueli Cavalcanti Entre outras pessoas que escrevem nos comentários sempre Sou muito grato pelo comentário de vocês, tá certo? Deus abençoe por acompanhar mais esse quadro E, gente, eu estou muito surpreendido Estou muito surpreendido com a forma que nós estamos gravando os vídeos, né? Até eu estou me empolgando quando eu vou assistir o vídeo para ver se tem algum erro Nossa, que está no final Puxa vida, já acabou O vídeo ficou tão bom, né? Então está gostoso de assistir nossos vídeos Aí, às vezes o pessoal assiste o vídeo e não gosta de digitar É ruim, realmente é ruim digitar para comentários Mas tem gente que é mais ágil Tem gente que é muito rápido em digitar Eu sou um pouco lento para digitar, né? Mas você que não gosta de digitar comentário Manda pelo menos um joinha, né? Clica no joinha aí Ou simplesmente manda uma carinha Um emoji é fácil mandar Um emoji feliz Um emoji de joinha mesmo De aperto de mão Ou daquela mãozinha junta Enfim Faça isso que eu vou entender Que você gostou do vídeo, tá bom? Deus abençoe por mais um tema aqui no nosso canal Tchau 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 É hora de rir um pouco. É hora de caridinha na área. Ô, loucos, o vlog do Xande é muito bom. Ai, pessoal, caridinha na área. Mais uma vez tô aqui participando do finalzinho, uma tirinha só. Hoje é só tirinha do caridinha. Gostei de tudo. O vlog é muito bom. Vocês viram que rolou pizza. Ai, meu Deus do céu. Eu gosto de vlog que tem comida no meio. Comilância é comigo mesmo. Você já tá ligada, né? Mas você acha que me convidou? Convidou nada. Convidou nada. Já nem me convidou pra comer a pizza. É, então. Nem participei. Não tem problema, não. Aí depois vem e fala no tema aqui. Resgatar a amizade. Amigos que se foram. Amigos que se perderam. Que você não vê mais. Né? Não chama. Falou da pizza. Falou... Aliás, comeu pizza. Depois vem e falou de pessoas sumir. Não chama. Como que eu vou? Como que eu ia adivinhar que ele ia comer pizza? Aí eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que me encaixar no que ele falou. Eu correr atrás... Vou correr atrás de nada. Tá? Ele pensa que eu sou o quê? Amigo não pode ser tratado desse jeito, não. Quando vai comer uma pizza, chama. Chama o amigo. Mas ela não é amigo. Não me chamou. Comeu só em família ainda. Pelo jeito ele comeu meia-noite essa pizza, né? Comeu meia-noite pra depois falar. Ah, mas era muito tarde. Ainda era pra chamar. Gente, eu não tenho hora pra isso. Né? Eu sou uma pessoa que gosta de comer. Então eu comei a qualquer hora. Eu me sacrifico. Se eu estivesse dormindo. Se eu estivesse no sono. Eu fazia de tudo pra mim participar desse momento de pizza em família. Amiga, é pra essas coisas. Eu tenho certeza que sobrou. Tenho certeza que sobrou. É pela que eu sei, a Pri, ela não come pizza. Quando ela come é um pedaço só e ela raspa só o recheio. Deixa a massa. Né? A Amanda e o Xande não comem as bordas. Então deixaram borda. Né? O Kaique não come carne. É vegetariano. Quer dizer, sobrou... Fizeram uma chacina. Destruíram a pizza. A pizza tem que comer por inteira. Porque é tão gostoso. Você joga um azeite, sabe? Azeite extraverge em cima da pizza. É muito bom. Muito bom. Muito gostoso. Hum. Tô até salivando agora. Porque eu não fui chamado pra pizza. Será que eu ligo pra ele? Será que eu falo com ele? Será que eu tiro satisfação? No momento da reflexão aqui. Ele não falou que a gente pode tirar satisfação com as pessoas. Mas eu vou adicionar esse tópico no meio do tema aqui que ele falou. Tinha satisfação com as pessoas que não te chamam. Falou, como que é assim? Você fez um churrasco e não me chamou? Eu acho que eu vou tirar satisfação com ele. Vou ligar pra ele agora mesmo. É tão negócio. Se eu ligar, ele me tira dos vlogs. Né? Eu não sei que... Eu não sei que intriga que ele tem comigo. Né? Eu deixava de fora de algumas coisas dessas. Mas eu não sei. Mas eu penso... Por isso eu não gosto muito de falar. Gosto de comer. Né? Meu negócio é comer. Né? Mas... Colocou carne de pau. Eu tô entediado até agora. Colocou pizza no vlog. Coisa que não acontecia. Aí isso foi pra me provocar. Ah, foi pra me provocar. Tenho certeza disso. Mas não tem problema. É vivendo e aprendendo. É assim que a gente vê as amizades. É assim que a gente vê as amizades. Amigo que é amigo mesmo, chama outro amigo pra comer pizza. Deixou o caretinho de pau. Gente do céu. Imagina o dia do juízo final. Ó, que se eu não estiver chegando lá. Aí eu ouvi aquela voz. Você não chamou o caretinho pra comer pizza. Vai pesar isso? Ó, escreve. Anota isso aí. No livro da crônica aí. Vai pesar isso aí na sua mente, Xande. Xande. Você deve estar... Você vai ver esse vídeo. Faça questão que você veja. Na hora que você estiver vendo a edição. Você vai ver o caretinho que tu tá falando. Você vai reflexionar isso aí. Ah, é mesmo. Eu devia ter chamado o caretinho. Isso não se faz. Coisa feia. Tô aqui entediado aqui. Tô até nervoso aqui. Né? Com o estômago roncando. Com fome. Vontade de comer uma pizza. Mas sabe Deus quanto que vai rolar outra pizza aí? Né? Meu Deus do céu. Que injustiça. Esse mundo não é justo. Né? As pessoas são ingratas. E eu fico entediado mesmo. É. Não falar mais nada. Não falar mais nada. Não falar mais nada. Tchau, tchau. 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 Tchau.